Não, não quero mais Não precisa me procurar Você pisou na bola e agora Não adianta chorar Não, não quero mais Não precisa me procurar Você pisou na bola e agora Não adianta chorar Te dei o meu amor Corpo, alma e o coração Te dei a minha vida Entreguei-me em tuas mãos Mas você não deu valor Retribuiu com ingratida Por isso eu decidi Eu não quero mais Esta é minha decisão Não, não quero mais Não precisa me procurar Você pisou na bola e agora Não adianta chorar Tá difícil para mim Tirar você do pensamento Mas vai ser melhor assim Pra não ter mais sofrimento Eu não quero pra você O que você fez comigo É se esqueça o nosso amor E agora vamos ser Vamos ser somente amigos Não, não quero mais Não, não quero mais Não precisa me procurar Você pisou na bola e agora Não adianta chorar Não, não quero mais Mas não precisa me procurar Você pisou na bola e agora Não adianta chorar